Música Bem, estamos de volta com você falando sobre esse tema Momentos quando você pode e eu podemos esperar ataques espirituais Ataques do inimigo sobre a nossa vida O primeiro é quando nós estamos crescendo em Jesus Espiritualmente na palavra, chegando mais perto de Deus Sendo fiel na casa dele O segundo momento é quando nós estamos invadindo o território do inimigo Evangelizando missões, fazendo a obra de Deus Tirando aquelas pessoas das garras do inimigo O inimigo não quer, ele vai contratar a você O terceiro momento é quando você está expondo o seu inimigo Dizendo quem ele é Perdão, ele não quer que as pessoas saibam Pense em alguém que não quer ser reconhecido ao seu inimigo Eu estava lendo um livro de um autor chamado John Bevere E ele tem um pensamento muito interessante Como Satanás gosta de ficar oculto ao se pensar Ele trabalha, mas ele quer ficar escondidinho Para ninguém saber que é ele E nesse livro, se eu não me engano O nome do livro é A Isca do Diabo Uma coisa assim Nesse livro de John Bevere Ele fala o seguinte Ele compara Olha a comparação que ele faz do inimigo Satanás Como um ladrão O ladrão quando entra na tua casa Tu acha que ele vai querer ser reconhecido? Tu acha que vai te tocar uma buzinha e falar Cheguei! Cheguei na tua casa para roubar você! Tô aqui! Bate na porta! Nada disso! Quando o ladrão entra É quietinho É pé no pé Ele não quer que ninguém saiba que ele está naquela residência Ele é quieto Ele é, sabe Quer ficar desconhecido a presença dele ali Tu acha que vai fazer barulho, alá De jeito nenhum Ele vai ficar quietinho Para fazer o que? Para roubar Ele sabe até para matar Ele sabe até para destruir aquela família Ele quer ficar ali quieto Para poder fazer as maldades dele Então é assim o teu inimigo O teu inimigo ele entra na situação do teu lar Do teu casamento, da tua vida Tu acha que ele quer que você saiba que é ele Ele quer que você saiba Pense que é a tua sogra Que é a tua mãe Que é a tua tia Que é o vizinho Que é o trabalho Que é o emprego Que é a vida Menos ele É assim que ele age Ele age de uma maneira Sabe, sorrateira De uma maneira escondida De uma maneira Que ele não quer que você detecte Que no momento que você descobre que é ele Você vai usar as armas Você vai clamar o sangue de Jesus Você vai repreendê-lo E mandar ele embora Então ele vai ficar lá na surdinha Ele vai querer que você nem pense o que Mas essa confusão toda É o diabo que está atrás disso É Ele é ladrão A Bíblia fala que ele veio para matar Roubar E destruir Então ele age como ladrão E ladrão nenhum gosta de ser descoberto Na sua missão Satanás tem uma missão Ele não quer que você descubra O que ele está fazendo E o que ele está lá fazendo Então é uma coisa que um ladrão Que entra na tua casa Ele vai querer que você saiba Que ele está lá Não E quando você descobre O que você vai fazer? Mandar correr Chamar a polícia Aprende Faz algo Aí vai o que? Frustrar os planos do ladrão Então o inimigo Ele não gosta quando ele é exposto Na igreja Quando se prega E fala sobre ele Aqui nós estamos falando Expondo ele E tem um pensamento aqui De um homem de Deus Que trabalha muito com libertação Com guerra espiritual E ele diz o seguinte Cada momento Que ele está expondo Através desses simpósios Que ele promove De batalha espiritual Cada momento Ele experimenta vários tipos de retaliações Na vida pessoal No seu lar Na sua família No seu casamento No seu ministério É como se Ele vai entrando ali No território do inimigo Expondo ele Porque quem trabalha com Batalha espiritual Está expondo o inimigo E aí ele fala Que ele É atacado E é contra-atacado Depois que Está para casa Que acabam aqueles momentos Onde ele está ali Falando Pegando Ele sente claramente Um contra-ataque Um outro momento Onde você E eu Podemos esperar O contra-ataque Do nosso inimigo É quando estamos Rompendo com o mundo Rompendo com uma Com um vício Rompendo com Algo que tem Prendido você Quem sabe a falta de perdão Quando você começa A se quebrantar Se arrepender Pedir perdão Quando você está Rompendo com amargura Rompendo com uma Marra que o inimigo Tem colocado Sobre a tua vida E você está Rompendo com essa Marra Esses momentos De rompimento Onde você está Rompendo com o pecado O estilo de vida Pecaminoso Quem sabe você está Rompendo com o Homossexualismo Rompendo com o Lesbianismo Rompendo com uma Vida de prostituição Rompendo com um vício Rompendo com um pecado Um relacionamento ilícito Rompendo com o mundo E é muito importante você saber isso Por quê? Porque as pessoas que estão rompendo com o mundo Elas rompem E elas entram na igreja Vão lá Fazem paz com Deus São novos convertidos E aí elas falam Estou protegido Guardado Agora não vou ter nem mais um problema Não é bem assim O inimigo não vai dar paz e sossego Ele vai, claro Ele já perdeu É um bom sinal Que ele vai querer Te contra-atacar É um sinal de que Ele está perdendo E Satanás não é um bom perdedor Ele não gosta de perder Ele é um mal perdedor E ele vem para fazer desfalto Então cada momento que Você está então Rompendo com o pecado Rompendo com o vício Rompendo com a tua carne Falando Isso aqui sou eu Esse carnal aqui Tem que morrer Ah, o inimigo não quer você fazendo isso Ele quer crentes carnais Crentes invejosos Crentes complicados na igreja Que dá trabalho pra pastor Crentes gostam de fazer Muvuca Separação Sabe Panelinha Eu estou aqui Eu sou mais espiritual Não estou com aquela da Kerman Ele quer isso Ele quer fazer confusão na igreja Mas cada momento que você rompe com isso Que você fala Eu não vou ser esse crente Eu vou buscar Deus Eu vou romper com o mundo Vou romper com esse vício Vou romper com essa malignidade O inimigo se levanta Ele vai querer te contra-atacar Cada momento que você dá Então quando a pessoa Rompe com o inimigo Com o pecado E ela vai pra igreja Ela começa a ficar assustada Porque coisas começam a acontecer O que aconteceu com o meu emprego O que aconteceu com a minha família O que aconteceu com a saúde Vai vir problemas Quem sabe um pequeno acidente De trabalho Ou de trânsito Ou enfermidade Ou conflito familiar Ou um problema no teu emprego Sabe Ou um desfalque pessoal Alguém tá na tua casa Te rouba Te assalta Pega teu celular Pega teus bens Alguém começa Começa a te rejeitar Criticar Pessoas que eram tão amáveis De repente Começam a te olhar Tudo é isso Tudo isso É O sinal De que você está Rompendo Com o pecado E o inimigo E o inimigo não quer Você fazer isso Portanto ele se levanta Aqueles que o inimigo possui Ele não dá muito trabalho Porque eles já estão Do lado do inimigo Estão na mão dele Ele quer atacar Aquele que vive Na presença de Deus Que tá rompendo com o mundo Rompendo com o pecado Que está evangelizando Que está entrando No território do inimigo Mas quando essa pessoa Que tá lá No mundo Vem pra casa Do Senhor Aquele que ele nem ataca Deixa ele lá Feliz Alegrinho Ali Descomplicado Ah, deixa ele lá Aí decide um dia Aquela pessoa Vem pra Deus Aí sim Muda a história Aquele que o inimigo Nem mexia Mas ele começou Essa pessoa A buscar Jesus E vem pra igreja Pro lado de Deus Aí a inimigo Vai começar a encatazanar Ela Interessante, né? Mas maior é Deus Que está em nós Do que aquele Que está no mundo Aleluia Deus é maior Não tenha medo Satanás gosta De trabalhar com medo Intimidar você Não pense que o Espírito Santo Se não agir Do Espírito Santo, não O Espírito Santo Não intimida ninguém E nem acusa você Ele leva O Espírito Santo É você ficar triste Pensativo O teu coração Fica pesaroso Esse é o agir Do Espírito Santo Agora ficar te condenando Fazendo você sentir Imundo Sujo É coisa do diabo Então você vai Então você vai em nome Onde você pode Esperar 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 Uma retaliação Esperar Uma guerra Esperar Um ataque Do seu inimigo Sabe quando é esse momento? É esse daqui Quando você e eu Estamos sendo preparados Para receber o milagre de Deus Quando você e eu Estamos nos preparando Quando Deus está nos preparando Para receber uma grande bênção Aí se intensifica Parece que o inferno se levanta Há uma retaliação Há um desânimo Sobre você Há um sentimento De você querer Jogar tudo Para o alto Há um sentimento De você querer Mal dizer De você falar Não aguento mais Não mereço Eu não quero isso Eu vou começar agora A murmurar A criticar É o inimigo Quer que você faça isso Para você perder A sua bênção Então no momento Que você é muito atacado Pelo teu inimigo É no momento Onde você está sendo preparado Para receber uma grande bênção De Deus na tua vida No teu lar No teu casamento No teu ministério Nas tuas finanças Em todas as áreas Da tua vida Quando o inimigo vê Que Deus vai te abençoar E essa bênção Vai trazer vitória Em todos os âmbitos Libertação Uma aproximação De Deus O inimigo Não vai deixar barato Não Ele não quer E é esse momento Quando você Está recebendo Vai Está ali Recebendo um grande milagre O inimigo Se levanta Para que você Não receba Para que você Não chegue lá Mas Deus é maior Amém Então fique atento A essa palavra De hoje Sabe É que você Está sendo Atacado Não é por acaso O inimigo Está se atacando Não É porque tem algo Na tua vida Que incomoda Ele O teu ministério A tua vida Com Deus A tua oração Você chegando Perto de Deus Você rompendo Com hábitos Rompendo Com maldades Rompendo Com pecado E claro Você está chegando Perto de Deus E também Deus está Preparando O milagre Na tua vida Esse é o momento O inimigo Vai se levantar Porque ele não quer Este milagre Na tua vida Ele vai levantar Com desânimo Para você Desanimar Maldizer Criticar Querer Sabe Murmurar E falar Um monte de besteira Mas em nome De Jesus Você vai ter Uma percepção Espiritual O Espírito Santo Está colocando Sobre você Para você entender A origem Desses ataques Entender Por que o inimigo Está fazendo isso Porque a luz Que está na tua vida Incomoda Luz Incomoda Trevas Eu vou dizer De uma experiência Que eu tive Muitos anos passados Num trabalho secular Que eu trabalhava Não aqui no Brasil Mas fora Mas aqui também Eu trabalhei Secularmente Mas nessa época Eu estava em outro país E eu lembro Que a minha presença Como filha De Deus Da luz Incomodava Aqueles que eram Das trevas Porque se você não está na luz Você está nas trevas Se você não é de Deus Você é de outro Não tem meio termo não Ou você serve a Deus Ou você serve o diabo Ou você anda na luz Ou você anda nas trevas E eu lembro E eu lembro claramente Aquele dia Aqueles dias Daquele trabalho Daquele emprego Lá em Dallas Texas Estados Unidos Eu levantava Naquele ambiente E eu sentia Aquelas caras Eu sabia Que o que estava em mim A luz Não batia com as trevas Estava em algumas pessoas Então eu falo pra você Hoje querida Não fica triste não Se não é o teu trabalho Ninguém está batendo Nas tuas costinhas Assim E dando Sabe Te alisando Oh queridinha Não Fica triste não É porque Cristo Na tua vida Incomoda Aquele que não tem Deus O inimigo Fica incomodado Então essa é a verdade A tua vida incomoda Então não fique triste Louve a Deus Esse lugar Onde Deus te colocou Então você já arma Esse lugar Onde você está Que é só você Que crê Só você que louva Só você que ama a Deus E Você é a luz Que brilha Nesse lugar Você é a luz De Jesus Isso está na tua vida Brilhando Seja um exemplo Cuidado com o que você fala Não deixe o inimigo Sabe Te atiçar Porque ele quer Que você Perca o controle Que você fala Coisas Erradas Que você Saia do sério Que você fique Bravo Nervoso Comece a falar coisa Sabe É assim que ele age Vai usar pessoas Para poder tirar você Do lugar Que Deus tem te colocado Fique esperto Espiritualmente E saiba Que esses momentos Poderão vir Mas Deus Está na tua vida Por que eles estão Vindo para você Porque a tua vida Já tem Deus E a vida de Deus Em você Está incomodando O inimigo De Deus Por isso ele vem Para te atacar Mas você vai Ficar forte Sabe em quem? Em Deus Olha o primeiro versículo Que começou esse programa Hoje Fortalecei-vos Fortalecidos No Senhor E na força Do seu poder É na força De Deus Que você Levanta E batalha Batalha Para vencer Deus não batalha Batalha Para perder Quando Deus Entra numa luta Ele entra Para vencer Então você vai Vencer Quando Deus Está na tua vida Não tem outra coisa Então não fique aí Ah meu Deus Por que está acontecendo isso? Ah meu Deus De ah meu Deus Não Você está em Deus E o Deus Que você serve Está em você E esse Deus Que está em você Incomoda o inimigo Mas você vai Triunfar Você vai Perseverar Você vai Continuar Porque o Senhor É contigo O Senhor Há de te dar Grande Vitória Em nome De Jesus Amém Receba hoje Esta palavra Do Senhor Para o teu coração E se você quiser Algumas passagens Para te ajudar Leia Efésios Capítulo 6 Começando Com o versículo 10 Dê uma olhadinha aí Em Segunda Coríntios Capítulo Na realidade Vamos ver Se é Segunda Coríntios Capítulo 10 É isso mesmo Segunda Coríntios 10 Porque embora Andando na carne Não militamos Contra a carne Porque a arma Da nossa milícia Não é carnal Mas poderosa Em Deus Para destruir Todos os fortaleços Anulando Nosso Então essa aqui Uma outra passagem Também E tem muitas outras Passagens Na Bíblia Que falam De guerra espiritual A maior arma Que você tem É o poder De Deus E é você também Fazer morrer As obras Da carne Na tua vida É Crente Que busca Santidade É um crente Fortalecido Em o centro Amém É o que Deus Quer pra você E pra mim também Nós vamos agora Para o nosso intervalo Vamos voltar Fazendo algo Muito lindo Orando Falando com Deus Eu quero mais Mais Alegria Mais Mais Boas Novas Mais Mais Paz de Deus Pra mim